E aí galera, aqui é o David. Mesmo que os cientistas, arqueólogos e paleontólogos passem suas vidas inteiras estudando sobre o mundo, sempre vão existir coisas a qual ninguém pode explicar. E são coisas desse tipo que nós vamos ver no vídeo de hoje. Confira agora algumas das descobertas mais misteriosas já feitas, que nem mesmo as pessoas mais inteligentes do mundo foram capazes de desvendar. E galera, antes de começar o vídeo, eu queria saber se vocês queriam ganhar dois telescópios. É bem fácil. Vai lá no meu Instagram, me segue e comenta na última foto, o Eu Quero Telescópio. Brevemente eu vou estar fazendo sorteio de dois telescópios lá. Então não esquece, segue o meu perfil lá no Instagram, arroba David Damasceno. Bora pro vídeo. O Herat Kabar Bem lá no meio do deserto, da Arábia Saudita, está um certo tipo de lava inóspita. Na região conhecida como Herat Kabar. Os cientistas acreditam que essa formação já está por lá há mais de 9 mil anos, deixando tudo ainda mais misterioso. As formações que diversificam suas formas entre papagaios e até mesmo o que parecem ser fechaduras de portões, não trazem um bom sentimento à maioria das pessoas. Muitos até acreditam que o local seja a própria porta para um inferno. De tão estranho que é. E pessoal, saca só, as esculturas do Herat Kabar são tão grandes que podem até mesmo ser vistas do Google Earth. E com certeza deram muito trabalho a quem as fez. E mesmo que já tenham sido descobertas há pouco mais de 100 anos, estamos muito longe de conseguir compreender quem as fez ou mesmo qual o seu significado. Uma das teorias mais famosas entre os pesquisadores conta que as enormes esculturas teriam sido feitas por tribos beduínas. Já que o local é citado como uma tradução de obra dos anciãos. Banheira do César Alexandre I da Rússia Em 1782, o César Alexandre I da Rússia ordenou que uma renovação em massa fosse feita no Palácio de Esqui de Babel, uma de suas residências favoritas. Entre as melhores estavam incluídas uma torre octagonal, janelas de tipo lancete e uma banheira gigantesca. Pessoal, ter uma banheira de hidromassagem grande para convidar os amigos é absolutamente normal. Mas a banheira do César Alexandre é grande demais para que humanos pudessem relaxar dentro dela. A banheira tem impressionantes 2 metros de altura e 1,80 de profundidade, que só serviriam para uma banheira caso você fosse um gigante. Com 4 metros de diâmetro e pesando 50 toneladas, a banheira gigante consegue abrigar 12 toneladas de água. E certamente coube todos os amigos do Alexandre I. Mesmo que o palácio tenha sido abandonado durante a Revolução Russa de 1917, a banheira continua intacta com a ação do tempo e parece realmente intocada. Pegadas de gigantes Nos últimos tempos, milhares de pessoas estão começando a duvidar sobre a alegação de que o nosso planeta nunca abrigou gigantes. E isso se deve muito à presença dessas enormes pegadas ao redor de todo o mundo. Essas fotografias de uma vila chinesa mostram uma pessoa comparando o tamanho de seu pé com a pegada de algo que não parece nada que conhecemos. E fica absolutamente perceptível que a marca gravada na rocha possui muito mais do que o dobro do tamanho do pé de um ser humano. E galera, outra evidência que comprovaria talvez a existência de gigantes são as quatro marcas de pés gigantescos encontradas na África do Sul, que possuem até mesmo a marca definida dos dedos dos pés. As marcas são algumas das mais conhecidas pelos defensores dos gigantes terrestres, pois além de estarem muito próximas umas das outras, uma delas está marcada em uma pedra que os cientistas estimam ter centenas de milhões de anos. Objeto de 300 milhões de anos Em 2014, um morador da Rússia estava tentando acender o fogo em sua lareira quando encontrou algo que julgou ser muito estranho em meio ao seu carvão. O objeto em questão parecia ser nada mais nada menos do que uma peça de engrenagem feita de alumínio. Não identificando aquele objeto, o russo o levou para o laboratório da bióloga Valéria Breyer, que ficou chocada ao ver os resultados de sua pesquisa, que sugerem algo impossível. Segundo os dados obtidos, o objeto possuía cerca de 300 milhões de anos, data muito anterior ao início da vida humana aqui na Terra, e era constituído de alumínio e também magnésio. Portanto, pessoal, não poderia ter sido formado sozinho aqui pela natureza do nosso planeta Terra. E pessoal, quando o caso teve mais repercussão, todos ficaram realmente chocados com o que o teste havia mostrado. Duas teorias da conspiração tentam entender o que realmente aconteceu, mesmo que sejam insanas. A primeira diz que um viajante do tempo o teria levado para o passado e deixado lá. Já a segunda nos conta que seres extraterrestres poderiam ter vindo ao nosso planeta há tanto tempo e deixado para trás um de seus objetos. E pessoal, outras coisas que são constituídas por alumínio e magnésio como um objeto estranho são as peças que hoje em dia são usadas nas mais diversas máquinas industriais, microscópios e aparelhos eletrônicos. E pessoal, por incrível que pareça, até hoje a comunidade científica não sabe dizer ao certo o que aconteceu ou como aqueles objetos se formaram, já que ele não pode ter se constituído por meios naturais. Outro objeto muito estranho encontrado foi uma estatueta de aparentemente 5 mil anos de idade, que apresenta distintamente um cocar. A descoberta foi feita em um campo de batatas da Sibéria na Rússia, o que só deixa tudo ainda mais misterioso. O objeto foi claramente produzido por mãos humanas. No entanto, pessoal, não existe nenhuma evidência que aponte para a existência de sociedades desenvolvidas na região naquela época. Até existiam algumas tribos nômades que viveram por lá naquela época, mas certamente não usavam penas e nem cocares como os encontrados. Acredita-se que a indumentária seja característica de algumas culturas do Oriente Médio daquela época. Mas mesmo que seja, como estes objetos teriam entrado em contato com uma região tão distante com as tecnologias daquela época? A última atualização que tivemos do caso foi dada em 2017, quando a figura havia sido mandada para a realização de testes. Depois disso, houveram mais algumas informações. Talvez ali porque os especialistas não tenham encontrado absolutamente nada ou tenham feito alguma descoberta que o público em geral ainda não está pronto para receber. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui para vocês. Não esquece, se você quiser me seguir lá no Instagram, está aqui o meu arroba, né? Eu vou estar fazendo sorteio de um telescópio lá. Na verdade, dois telescópios. Então acompanhe lá que eu vou estar divulgando as notícias. E também não esquece de deixar o like nesse vídeo, pessoal. Pois se você não deixar o like, o YouTube vai entender que você não quer ver mais os nossos vídeos e não vai mais te mandar aquelas notificações. Então é isso. Até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso. E até o próximo vídeo, galera.